Funcionário de um lava-jato que fica no bairro de Tambaúzinho, aqui em João Pessoa, perdeu o controle de um carro, bateu em outros dois veículos e ainda no muro. Com a batida, o poste de energia caiu. De acordo com as informações no local, o lavador não sabia dirigir o carro automático e saiu desgovernado. O pai dele foi até o local e levou o rapaz para casa, já que ele estava muito nervoso. Felizmente, foram apenas danos materiais. Agora vem comigo, porque agora a gente atualiza a situação.